Cada vez mais o nome do Rafael Leão, considerado o Mbappé português, tem ganhado mais notoriedade. Mas você sabe quem é esse jogador? A gente preparou esse vídeo para apresentar tudo sobre o craque. Mas antes, curte aqui o canal, se inscreve e assim você fica por dentro de mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá! Rafael Alexandre Conceição Leão nasceu em 10 de junho de 1999 em Almada, Portugal, cidade separada de Lisboa apenas pelo Rio Terro. Bom, seu pai, funcionário público, é de Angola e sua mãe é cabeleireira, de São Tomé e Príncipe. O casal se conheceu em Portugal e juntos tiveram seis filhos. A família sempre foi muito unida e vivia de maneira humilde. Na infância, o futebol já era a paixão de leão, que muitas vezes não interrompia as partidas nem sequer para comer. O excesso fez com que seus pais tentassem frear um pouco o esporte, acreditando que o menino deveria focar mais nos seus estudos. O garoto chegava a sair mais cedo no meio das aulas para treinar. Para sua sorte, o presidente do clube Amora FC morava perto do seu prédio, onde costumava ver o menino jogar bola, e ficou encantado com o estilo do jogo do Rafael Leão. Por volta dos oito anos, recebeu seu primeiro convite, e foi imediatamente aceito, é claro. Passadas três semanas, veio a primeira transferência, logo para o Benfica. Apesar do sucesso, o pequeno jogador se viu obrigado a abrir mão desse time, já que seus pais não tinham condições de pagar, enfim, as suas passagens para que ele pudesse treinar no clube. Só que é claro que isso não ia parar o Rafael Leão de jeito nenhum, né? Ele interrompeu então o início no Benfica e começou a treinar no esporte, onde ele se desenvolveu como atleta. E na adolescência, o talento dele se destacava demais, ele era muito diferente dos outros. Houve quem o apontasse como o maior nome da história da academia do esporte, chegando a ser comparado com o Cristiano Ronaldo. Diziam até que o Leão era melhor que o Cristiano. Bom, aos 17, veio a primeira oportunidade de jogar no time profissional, e foi logo numa partida contra o Braga. Bom, o Rafael Leão surpreendeu todo mundo. Apesar dele ter crescido no esporte, gostar muito do clube, ele resolveu se demitir. O motivo teria sido um ataque que foi realizado por 50 torcedores que invadiram o vestiário e agrediram alguns atletas. A saída dele do clube o levou então ao francês Lille, onde ele foi contratado por cinco temporadas. Nesse período, entretanto, ele recebeu o convite para ir para o Milan, em 2019. A estreia ocorreu 24 dias após a assinatura do contrato. O primeiro gol veio algumas partidas depois contra o Fiorentina. Foi nesse time que o Rafael Leão despontou e o que o levou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2022. Sim, ele já está praticamente lá, embora a lista não saiu ainda. Bom, e é importante lembrar que na última temporada, o Rafael Leão ajudou o Milan a reconquistar o campeonato italiano depois de 11 anos de seca, o que fez as atenções se voltarem totalmente para o jogador. Isso mesmo, ele foi o protagonista dessa sequência de vitórias e autor de 11 gols. Tudo parece um sonho perfeito, não é? Mas bem, aí tivemos um probleminha. Em meio a tanto sucesso, chegou um problemão. Quando o Leão se desligou do esporte em 2018, o clube deu entrada num processo contra o Claque, que recentemente foi considerado o culpado, uma vez que a justiça compreendeu que não haviam motivos para a rescisão contratual unilateral. Com isso, o Rafael Leão foi condenado a pagar 16 milhões de euros de indenização. É muita grana. Bom, e talvez o problema de grana dele nem seja tão grande assim, já que agora que o Real Madrid não conseguiu o Mbappé, o Rafael entrou na mira de vez do Real. Já pensou o Rafael Leão no Real Madrid? Bom, com certeza o Real pagaria essa multa para o esporte, aumentaria o salário dele. Não que ele já não receba um baita salário no Milan, mas no Real Madrid ele ganharia muito mais. Mas aí, o que você acha? O Rafael Leão cairia bem no Real Madrid ou ele deve continuar no Milan? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, fico por aqui. Um abraço, valeu e tchau, tchau.